Tivemos a oportunidade de apresentar uma indicação, na verdade, onde estamos pedindo a nossa secretária de Educação, Paula Nedemeia, ao nosso prefeito Gustavo Melo, para que olhe com carinho aos nossos professores da rede pública municipal, que estão trabalhando em casa, ao Mioff, fazendo um excelente trabalho. Então, a gente pede para que a Secretaria de Educação auxilie na questão de uma ajuda de custo de R$ 200,00 para cada professor, devido aos gastos, aos custos que estão tendo, estão trabalhando em casa. E hoje, só para ter uma ideia, formatar um notebook, formatar um computador, são R$ 90,00. E internet, tem que ser uma internet boa, com uma excelente qualidade. Esses professores não saem de casa praticamente o dia todo, então, queira ou não queira, tem um custo. E fui procurado por vários professores, reclamando nesse sentido que o município tem que ter uma contrapartida. Haja visto que não pode usar as dependências das escolas, devido a não poder haver aglomeração. Então, a gente pede para que olhe com carinho para esses profissionais que incansavelmente vêm ajudando e ensinando os nossos jovens a seguir o caminho, ter um futuro maravilhoso pela frente. E aí E aí